Ó, é um... parece um livrinho, né? Olha só, olha que lindo. Aí tu abre e são as folhinhas que estão aqui dentro. Olha isso aqui. O que vocês acham que eu vou fazer com isso aqui? Vai virar uma capa de um mini junkie, né? Com certeza vai ser. Com certeza que essa capa aqui não pode ser. Ou eu vou aproveitar pra fazer uma página. Mas olha a perfeição. Aí aqui diz, é papel vintage. É uma floresta, né? Verde. Alma de todas as cores. A alma de todas as coisas. Séries, né? Então é uma série, que é o que tá aqui atrás, ó. Aí cada uma aqui tem o dizer, né? Do que que é. Ó. E isso tá dentro deste caderninho. É o que a gente vai ver agora. Olha só. Vem três de cada folhinha. Isso aqui tu pode usar a folha inteira ou tu pode recortar as partes, como vem três, né? Não. E olha o detalhe aqui, gente. Olha isso. Aqui, ó. Vem essa e vão vir três, tá? Aqui, provavelmente deve ser essas três aqui, ó. Isso aqui já vem de baixo. Deixa eu pegar uma aqui. Olha isso. Olha isso. Meu Deus. Então, são três iguais. Aí vem essa aqui de cactos. Olha isso. Olha isso aqui. E aí também vem três. Então, ó. São três folhinhas iguais, ó. Mas eu acho que... Olha o detalhe daqui, ó. Como se tivesse sido ruída por uma traça, sabe? Ó. Aí vem aqui flores. São três também desse. Ó. Olha que bonito. Isso aqui tu pode recortar e fazer no pé da página, sabe? Porque ela vem toda de quadradinhos, ó. Melhor, de retângulos. Olha. Olha que bonitinho. Como tem três, tu pode brincar bastante, né? E essa aqui tem um detalhe maior ainda, ó. Toda essa parte aqui tá toda carcamidinha. Olha aqui. Ó. E aí depois vem essa. Deixa eu pegar aqui. Que essa já é uma... É bem grande essa parte, ó. Parece uma samambaia. E... Essa que são os vasos. Eu peguei a parte botânica, né? Olha essa aqui, o corte. Maravilhoso. Aí essa... Olha essa flor aqui. Olha isso. Os dizeres aqui. Depois até tento ler. Ó. Boto a lupa ali. Eu consigo dar uma... Uma lida. Ganho. Chegou um dia de noite. Ah, não pegou um dia de noite. Olha isso aqui, gente. Isso aqui é uma página pronta, né? É uma página pronta. Sabe quando fica... O livro fica muito tempo guardado. Que vai amarelando. Onde vai pegando o ar, né? Vai queimando. Vai dando esse escurecido. Que coisa mais... Nossa. Se viesse vindo essa... Já estaria bem feliz, ó, né? Três. Uma, duas, três. Aqui. Olha essa que delicada. E a última é essa aqui. Mais já pro outono, ó. Que eu já quero usar. Vou fazer algumas coisinhas com elas. São três páginas. Ainda tem bastante outono pela frente, né? Mas, tipo assim, maio, junho. Depois já começa a mudar pra inverno, né? Daí essas cores já começam a mudar um pouco mais. Mas olha isso. Eu achei, assim, maravilhoso. Um baita dum presente, né? Então, eu tenho bastante material já das coisas que eu comprei, né? Que foi dessas pecinhas assim, ó. E essa aqui também que foi que eu comprei. E essa aqui que ela me deu. Então, eu tenho bastante coisa pra fazer. Oi, pessoal. Tudo bem? Vamos fazer mais uma página? Deixa eu te mostrar antes. Eu botei no começo desse vídeo. Este presentinho que a Fê me deu. Fê é a Fernanda, que é a minha sobrinha. Eu estou apaixonada por isso aqui. Lindo demais. Mas é, assim, muito bonitinho. E dá bem certinho no tamanho dos meus junkies. Então, vai dar pra usar bastante. O que eu quero te mostrar é que eu fiz algumas coisas aqui. E que eu não... Não fiz junto. Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu procurar. Este aqui eu já tinha mostrado. Este aqui a gente fez juntas. Aqui algumas anotações. É o aniversário de uma amiguinha de 13 anos. Aqui é o meu almoço. De um... Meus dias dos exames que eu fui fazer. Olha isso. Eu escrevi um texto. Eu indo pro... Eu sou espírita. Eu indo pro centro espírita. Eu cheguei na volta do centro espírita. Voltando pra casa. No ônibus. Eu escrevi esse texto que fala de um dia cinza. De flores que estão no chão. Que ainda estão com cor. E... E... Bonitas, né? E a folha seca. É... Como se ela estivesse admirando o divino, né? O céu. E aí eu transpus pra cá, ó. E ficou bem legal. Outra coisa que eu fiz foi este aqui. Essa página, ó. Eu fiz pra... E botei um bolsinho. E tem um texto aqui muito bonito. Que diz assim, ó. Use a sua força para guiar seu destino. Tudo que você desejar com intensidade pode transformar seu caminho. Quem acredita nos seus sonhos tem apenas uma direção. Sempre em frente. Então, são detalhes. Aqui é a página que nós vamos fazer. Mas eu quero te mostrar ainda esse detalhe aqui. Eu fiz um short também. Botei no canal. Eu achei maravilhoso essa ideia. Assim... É algo fantástico. Muito legal. Então, agora... Eu quero fazer... Pra vocês verem que eu já... Eu deixei uma folha aqui dentro, ó. Olha isso aqui. Isso aqui não é o meu focinho. Um monte de cactos. Cactos suculentas. E eu botei aqui, eu digo, e ficou perfeita. Então, a página tá praticamente pronta essa aqui. Mas essa que eu quero fazer com vocês é uma receita que veio no encarte do supermercado aqui de Porto Alegre. Que é o Zafari. Então, eu peguei o encarte, né? Que é o desenho. E a receita, ó. Eu amo. Mas eu não vou... Quando eu for fazer essa receita, eu não vou seguir essa receita. Vou seguir as medidas, mas vou fazer algumas substituições. Porque eu não tenho problema com glúten. Então, não preciso fazer a receita assim. Mas eu quero guardar. Então, já separei até uns pedacinhos, umas coisas que ficou junto. Eu vou pôr assim, ó. E vou colar a receita aqui. E vou colocar algumas coisinhas em volta. Pra esconder, né? Esse calendário aqui, ó. Essa aqui era de uma agenda da minha irmã. De 2009. E quando eu cortei aqui, que eu tive que emendar, saiu 2009. Mas eu sei porque eu lembro fazendo. Então, é isso aqui. Aqui tem um pedacinho que eu tenho que tirar. Ó. Então, é isso que nós vamos fazer juntas agora. Quando eu digo juntas, gente. É porque dentro do canal tem um lugar que tu vá lá e olha o público. Vê assim, quem são os seguidores. E a grande maioria que me segue aqui, que assiste os vídeos, são senhoras. Mais ou menos da mesma idade que eu. Então, é por isso que eu digo juntas. Mas os meninos que, se por um acaso estiverem assistindo, aos guris também. As gurias e os guris juntos. Todo mundo junto. Tá? Então, vamos lá. Eu vou, como eu faço sempre, eu vou fazer em silêncio. E eu dou uma aceleradinha, porque senão fica muito demorado. E boto uma musiquinha. Tá? Eu vou, como eu faço, eu vou fazer em silêncio. Salve-se lá. Tchau. 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 Olha só, isso aqui é parte do pacotinho que vem o band-aid. Então, a parte que tem atrás, não tem escrito, né? Tem só essas datas, esses números, ó. Isso aqui é do chocolate. Esse aqui também é do chocolate que eu guardei só o original, ó. Pode ver ali, ó. Chocolate de gramado. Um textinho, aqui pra escrever alguma coisa, de repente a data. Aqui esse papelzinho rosa só pra dar um charme. Aqui esse pedacinho marrom. E eu vou deixar essa parte aqui aparecendo de propósito. Então, eu nem sei que mês tá dizendo aqui, porque é tão pequenininho. Não dá pra ver. Então, tá essa página pronta. Que vai ser a página receita. E é uma receita bem fácil. Se alguém quiser receita, só pedir no comentário que eu passo, né? Tudo que tá tudo escrito aqui. E sai essa coisa lindíssima. Então, tá aí, ó. Uma página foi fácil. Foi planejada, né? Então, ó. Então, tá aí. Lindíssima. Eu adorei. Eu já tinha planejado antes. Já tinha testado pra ver se ia dar certo. Como é que ia ficar. E eu gostei bastante. E aí, eu só quis fazer junto com vocês. Então, ó. E aí, eu gosto. E aí, eu gosto. Obrigado.